O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. Pelas novas regras, alguns dos profissionais autorizados a portar armas são instrutores de tiro, colecionadores ou caçadores, políticos eleitos de vereadores à Presidente da República, advogados, moradores de áreas rurais, jornalistas que atuem na cobertura policial, conselheiros tutelares, agentes de trânsito, motorista de transporte de cargas e valores e funcionários de segurança privada. Essas categorias não vão precisar comprovar a necessidade do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física para portar armas. Após o decreto, as ações da maior fabricante de armas de fogo no Brasil dispararam 21% na Bolsa de Valores de São Paulo. E a demanda por armas deve continuar aumentando com a mudança na legislação. Sou contra, eu acho que vai aumentar mais, né? Sem estar liberado de atentos e violência, imagine com todo mundo com arma, né? Eu acho que essa não é uma boa estratégia para combater a violência. Ele está colocando a responsabilidade na população, no povo. Hoje a quantidade de armas aumentando, isso pode aumentar também a criminalidade, mas aquele cidadão que tem consciência, que tem a possibilidade de ter uma arma dentro de casa para se defender ou para qualquer coisa do tipo, eu acho do válido sim. O decreto também aumentou a quantidade de munição que os portadores de armas podem comprar de 50 para até 5 mil cartuchos por ano. Uma das poucas coisas que o Bolsonaro acertou foi essa. Na sua campanha ele prometeu isso. Ele não está fazendo nada mais do que o que ele prometeu em campanha. E eu acho que essa medida dele é corretíssima. Senadores contrários à ideia já apresentaram um projeto de decreto legislativo para impedir as mudanças. Também apresentaram ação ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação das novas regras. Esse decreto é um libero geral sobre o uso, posse, porte e comercialização de armas de fogo no Brasil. A condição de que cada cidadão passar a ter uma arma trará mais insegurança. Isso é uma volta ao estado da barbárie. Mas o mais grave permite que menores de 18 anos, com autorização de um dos pais, possam praticar tiros em estandes de tiros. Eu não tenho dúvida que se hoje o Brasil é o país que mais tem mortes por arma de fogo no mundo, agora liberando para todas essas categorias, esse decreto, na verdade, é um estatuto do armamento. E vai ser para benefício da população brasileira, para a segurança das pessoas, para a legítima defesa do cidadão que faz a opção e nos limites da lei e do decreto. Então pode ingressar em juízo aonde quiser. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado.